Mais de 1.600 candidatos realizaram neste domingo as provas de concurso do DETRAN para o cargo de agente de trânsito. A exigência para este cargo é formação superior em qualquer área. A coordenadora da escola, Antônio Olímpio, contou que 33 pessoas entre apoio fiscal, fiscal de sala e fiscal volante estão trabalhando neste concurso. No próximo domingo as provas serão realizadas para os candidatos do cargo de oficial de trânsito. Serão 600 vagas para cada cargo e 25 vagas estarão disponíveis em barretos e região. E sempre respeitando as normas do edital. Para o cargo de policial, por exemplo, dos policiales. A gente está alcançando o momento de poder sempre, sempre, o que a gente está falando, sempre, o que a gente está falando, sempre, o que a gente está falando. E então, por isso, a gente está falando com os detalhes, o que você está falando. Tchau, tchau.